Música Música Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem vindos a mais esse vídeo de FIFA! E a PEC OPENING Por que PEC OPENING, Patife? Porque eu estou jogando Ultimate Team, em off e ainda não estou pronto para trazer o conteúdo para vocês Talvez no final da Liga dos Youtubers, que aliás está animal E antes de já continuar esse vídeo, tem um link aí no topo da descrição, se você gosta de FIFA É o canal da Liga dos Youtubers, o link está aí no topo da descrição, clica, se inscreve lá Porque lá vai ter melhores momentos, gol da rodada, tudo que não tiver necessariamente nos jogos vai ter lá Acompanhe, porque é muito irado, demorou? E hoje tem PEC OPENING PORQUE? Não sei Antes de mais nada, só preciso falar né, é importante, são 1h40 da manhã neste exato momento E eu vou viajar para o Rio, e aí vai acabar o prazo dos pacotes E tem mega pacotes, e o time da semana está muito foda, está muito foda E eu preciso muito me dar bem nisso aqui E ó, se você achou estranho, eu... Não consegue né? Eu instalei um programa na minha vida, onde toda vez que eu vou falar um palavrão, rola uma censura É uma regra do Youtube nova, entendeu? Então não pode ter que deixar Family Friend, né? É, é uma... Family Fo... NÃO! E aí eu vou censurar tudo, tá? Esse programa na minha vida se chama Igor, tá? Beijo hein, editor, lindo! Ai, que delícia! E vambora! Tem muito pacote para abrir, e vamos torcer né? Vamos abrir o Team of the Week, rapidão BORA! Olha isso! É um desses que a gente quer, é um dos azulzinhos É um desses caras, mano Se vier qualquer um, qualquer um deles também não Mas muitos... Quanto mais deles vier, é melhor É? Mas mano, imagina Só imagina, vem esse aqui ó Imagina o sonho Imagina a minha alegria, enfim A chance não é muito alta Mas a gente vai tentar Vambora! Eu vou começar, mano Ai meu Deus, eu tô empolgado Vamos começar com o pacote O mega pacote raro Eu sei que eu posso comprar 10 dele O que é caro para car... NÃO! Mas a gente precisa, véi Esse pacote aqui pode mudar a minha vida nesse jogo, mano Não sabia Eu pulei! Burro! Tá, muninha, hein? Manda tudo pro clube Aí tem uns repetidos, né? Milho Safe, FIFA Points Vem em mim, delícia! Nossa, eu não posso mexer no controle Foi mesmo Uhum! Uh, vamos aí, agora é a hora, mano Prepara Ah, loadou muito rápido, não vai dar certo Não Bom, mais um pacote Vamos ver o que acontece Esse aqui Foi muito rápido Quando é rápido Não dá load Aí a gente sabe que não funciona Eu já tenho Draxley Tô bem chateado Tá, isso aqui que eu preciso fazer Resgatar o pacote Eu ganhei um pacote de contratos Maneiro Legal! Vambora, gente Não é possível que não vai vir nada Eu já vi metade dos pacotes, véi Minha sorte aqui só não é pior Que a minha sorte no Overwatch Eu não vou nem comentar Tá, eu vou evitar comentários aqui Eu já tirei duas vezes aqui Tá, o Diego Angelo Eu nem sei quem é esse cara Mas eu tô ficando chateado Ah, eu vou desistir de FIFA Da minha vida, sabe? Eu sinto que eu vou ter que conquistar Tá tudo na raça nesse jogo Nunca eu vou dar sorte De abrir um pacotinho Vai vir um cara foda Vou ficar dançando Que eu ganho mais Porque as músicas são boas Um, dois, três Tchá, tchá Ah, vamos aí, Fiquinha Colabora, Alec Mas já é bom Sabia, não? Não é o que eu queria ainda Mas... Tá bom Caraca, mané Não é possível Olá, Marilene Tá É uma uninha aí em raro Vale uma grana Entendeu? A gente não foi de todas ruim Não é o que a gente quer ainda Tá nem perto do que a gente quer ainda Pra ser honesto Não, mas tudo bem Como eu serei repetido? Eu já Caraca, eu vou colocar no mercado de transferência, né? Bom, beleza O resto vende Cara, eu sou muito azarado, né? Mano, eu sou muito azarado nesse jogo Meu Deus Dois pacotes Eu não vi, eu não sei nada Ih, rapaz Alguém me mata Por favor, alguém me mata Ah, eu desbloqueei um pacote de ouro Nesse meio aqui Olha que cagada Não entendi Nem eu Não dou sorte com essas coisas, não Mano, restou um É agora não Que eu não vou nem olhar Já não caminhou Jogo maldito Bom, vamos lá, né? Temos um pacote ouro premium de jogadores E eu duvido que vá vir alguma coisa nele Eu também É a vida, a gente tem que tentar, mano Ah, eu não quero nem ver, sabia? Eu não quero nem ver, velho Nossa, mas eu só me fo... É, não vai vir nada, não A real é que nunca vai vir Nunca virão! Cara, eu acho que esse pacote aqui é um pouco melhor, o jumbo Vamos tentar esse aqui Ambos são limitados É, é sério, mano Eu sou um cara que eu não dou muita sorte nesse negocinho de abrir pacote Não é possível, mano Eu nem tentei, eu nem esperei É, não vai rolar É o último que eu vou tentar Eu sou um cara teimoso Eu não desisto, entendeu? Então eu fui lá, fiz alguns desafios Então tem dois times de desafios aqui Ah, esse aqui vem com algum jogador azul Mas ele não é negociável Ele só entraria pro meu time O que é triste Esse aqui vem com dois jogadores ouro Eu não consegui fazer o elenco negociável Mas é o seguinte Dependendo do jogador que vier aqui Eu consigo fazer o desafio do negociável E aí, tipo assim Aqui não é bom cair um Cristiano Ronaldo da vida, sabe? Porque teria que ir pro meu time O negociável vem do outro O negociável valeria muito dinheiro Enfim, vamos lá Vamos abrir Isso aqui é tudo o pacote que eu tenho Vai que Vai que eu dou uma sorte dessa, daquelas, sabe? Sim Não lodiou Tá, ok Todo pacote é útil Principalmente por causa dos desafios de montar elenco, né? Aliás, eu acho que quando eu começar as lives Que estão por vir, logo menos FIFA vai estar muito presente lá E vai ter muita live de desafio de montar elenco Ultimate Team Os cascos NÃO Tamo indo aí devagarzinho, né, mano? Na medida, sempre que eu tenho um tempinho livre Ao FIFA, sabe? Não é sempre que eu tenho Mas quando eu tenho, tá rolando Ok, esses packs aqui eu tinha ganhado de brinde Ainda bem Tem mais um pacote de ouro aqui Vem um vagabundo raro É brincadeira, né, mano? A qualidade dos caras que vem pra mim nesse jogo É o FIFA não gosta de mim A EA me odeia Cara, que você se foda I can't stop it Vende todas essas porcarias Mas isso aqui é pacote de contratos Agora esse aqui é um dos desafios Vem dois jogadores ouro raros De mais 81 Ai, agora é aquela hora, né? É o jogador azul Ele não é negociável Eu não sei Ai, meu Deus do céu Vai vir um azul Isso é certeza Eu sou tão arrombado Que até o meu jogador azul É lixo Até ele Calma, ainda existe uma chance Desafio de elenco Vambora Só pra complementar esse vídeo Abri um pack bosta Pra completar os outros desafios Ver esse cara azul aí Esse filho da puta Ele não deu nem lag Porque ele não caminhou Porque é um azul bosta Mas é um azul Mas é bosta Mas é um azul Mas é bosta Teria sido melhor ir ver o Pelé Então vamos continuar Isso é bom porque vai dar pra concluir o desafio mais fácil Vamos aí, cara Então beleza Completei o desafio de elenco O cara que vier aqui Mexe na minha vida É o segundo azul É um jogador Esse é vendível Se tirar um Cristiano Ronaldo Talvez valha mais a pena Até vender ele do que manter A gente pensa depois Vocês mandam nos comentários Ver o que vai valer A minha sorte não está boa Mas eu vou lá Eu tô muito nervoso É agora, mano Eu tenho um monte de pacote de ouro Pra abrir, mas foda NÃO Vou direto nele Já tá torcicolo Não foi bom, não Não caminhou Caminhou? Eu não sei Eu não sei quanto ele vale Pera Vamos ver quanto que vale o Shimeza Vendido, mano Uma hora depois Ele vale 33 mil Eu morri pra tirar esse cara Eu destruí o meu time Pra tirar esse cara E ele vale 33 mil Esse é o dia mais triste Da minha vida Muito obrigado E aí? Por proporcionar isso Vai ter mais FIFA Tá bom? Vai dar pra arrumar Eu tô com muito coi Vai dar pra arrumar esse time aqui Fazer um time maneiro Ainda não tô trazendo um time de Shime Quero estar lá nas divisões mais altas Pra começar a trazer Vai ter live Muito obrigado pelo apoio de vocês Conto com as dicas Um beijo Tchau 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 Tchau